Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Gente, gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Uma antena! Hum, isso me faz lembrar de uma vez Era noite e o mundo ribeleca tava sentindo um medo aterrorizante E a gente foi lá pra ver o que tava estourando os balões de sonhos E a gente virou detetive de história de terror E essa foi a hora da verdade Era um pesadelo! E a gente descobriu que ele só precisava de uma ajudinha E quando tudo volta ao normal A gente voltou a sonhar tranquilo, tranquilo